Atenção artilheiro Você é a orquídea negra Que brotou da máquina selvagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem Você é a dor do dia a dia Você é a dor da noite a noite Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o açoite Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o açoite Chama! Lá fora recoa a ventania E os ventos arrastam bem da paz Do que foi, do que seria Do que nunca volta jamais Do que foi, do que seria Do que nunca volta jamais Chama! Chama! Parece até a própria tragédia grega Da mais profunda melancolia Parece a bandeira negra Da loucura e da pirataria Parece a bandeira negra Da loucura e da pirataria Atenção, artilheiro Três almas de tiros de canhão Em honra aos mortos da ilha da ilusão Durante a última revolução Do coração e da paixão A pontar esforço Fogo! 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 Amém.